Com a chegada da Covid-19, as recomendações para combater o contágio e as aglomerações têm sido uma forte arma contra o vírus. Mas, como fica o transporte público? Em algumas linhas e em certos horários, as aglomerações são inevitáveis e, por isso, os cuidados devem ser redobrados. Vamos ver com o repórter Luiz Veira. É claro que, em meio à pandemia, o ideal é evitar o transporte público. Mas essa não é uma realidade acessível para a maioria dos trabalhadores. O ônibus é indispensável para grande parte da população. Sendo assim, o jeito é buscar medidas para evitar o risco de contágio do novo coronavírus. E, para isso, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana vem intensificando as ações de fiscalização. Nos primeiros momentos da fiscalização, nós percebemos muita resistência, principalmente com relação ao uso da máscara. Mas, hoje, graças a Deus, graças à conscientização das pessoas, os próprios passageiros que já estão fazendo o uso da máscara, estão colaborando, exigindo dos outros passageiros, também cedendo, às vezes, para aqueles que não têm, neste momento, a solidariedade é importante. E, hoje, graças a Deus, a gente percebeu uma adesão muito maior, em que, pese a fiscalização de estar presente, principalmente no período matutino, nos momentos de maiores picos, seja presencialmente com a gente dentro dos veículos ou através de equipes volantes, E, Cuiabá, tem se saído, graças a Deus, muito bem no quesito proliferação dessa doença. Além da exigência do uso de máscaras e da higienização, outras medidas vêm sendo adotadas para redobrar a segurança dos profissionais e passageiros. Horário diferenciado do comércio, abertura das estações apenas para o embarque, o desembarque é feito fora das estações, higienização, os motoristas estão disponíveis com os motoristas, álcool, 70%, enfim, é tudo que é necessário para que a gente possa minimizar os impactos. Segundo o diretor de transportes da CEMOB, há um cuidado com a frota que está em atividade. A preocupação é com as lotações. Algumas viagens e alguns picos aí, a gente ainda percebe pessoas insistindo em adentrar no veículo, mesmo esse já estando com 50% da lotação. Às vezes o motorista ali para para algum passageiro desembarcar e as pessoas entram, né? Infelizmente nós temos aí 40 agentes, hoje a frota rodante já é de 170 veículos, então é humanamente impossível você estar presente, o estado estar presente. Apesar do medo de contrair o vírus, muita gente não tem outra alternativa de transporte. Precisa pegar o coletivo para ir ao trabalho ou outras atividades diárias. E com isso, muitos não se sentem nada confortáveis com a lotação dos veículos. Está bem complicado mesmo, principalmente a linha do 24, né? Que faz terminal André Maggi sempre lotado. Qualquer horário que você entra, super lotação. É complicado. E para quem precisa pegar o ônibus tem que encarar, não tem outra coisa? Tem que encarar, né? Colocar a cara na frente e só pedir a proteção de Deus mesmo e vamos embora. Eu sou usuário de ônibus e eu sei que está complicado. A prefeitura disse que liberou 70% dos ônibus, mas isso não aconteceu. Não aconteceu. Hoje eu vim da LCPA, os ônibus vêm lotados, lotados. O lado positivo é que os passageiros estão atentos aos cuidados a serem tomados. Primeiramente, usar a máscara, higienizar as mãos, né? Lavar as mãos e após isso passar álcool, né? Álcool gel 70, principalmente. Quem perceber qualquer irregularidade pode denunciar. O passageiro que desobedecer as recomendações pode ser penalizado, retirado das estações e impedido de embarcar. O uso da máscara é lei hoje. Então, nesse sentido, você pode acionar um agente de trânsito, um agente de trânsito de transporte ou qualquer autoridade. No caso, até a polícia militar, né? Caso a pessoa se recuse a sair do local de aglomeração.